Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. Ela mudou a forma da gente aprender o português. Suas aulas são incríveis, seus livros são best-seller e sua conta no Instagram é divertidíssima. É divertido aprender português com ela. E agora, não menos, ela é musa de um camarote da Sapucaí, Cíntia Chagas. Amado, arrepiado. Que bom, tudo bem? Tudo maravilhoso, graças a Deus. Eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse, contasse um pouco da sua história e como você conseguiu ficar famosa dando aula de português. É quase um milagre, né? É! Nesse país. Aliás, neste país, porque estamos nele, então devemos falar neste. Ah, é diferente neste e neste. Sim, no caso de localização, então eu falo neste país. Sim, conforme eu dizia, neste país. Nossa, eu não sabia disso, mas vamos embora. Bem, como que eu consegui isso? Eu, primeiro eu fui demitida dez vezes. Dez. Eu trabalhei em treze pré-vestibulares, cursinhos de Belo Horizonte, preparatórios para concursos públicos ou para vestibular. Fui demitida de dez, um era meu e o outro quebrou. Ou seja, só uma instituição de ensino não me demitiu na vida. E por que eu era demitida? Porque eu fazia da sala de aula um palco. Eu sempre atrelei o ensino à diversão, ao lúdico, ao cômico. Eu não sou aquela professora que resolveu dar aula única e exclusivamente por amor à língua portuguesa, à comunicação. Eu resolvi dar aula também pelo amor ao palco. E eu queria dar aula do meu jeito. E, obviamente, eu era demitida, porque eu era funcionária. Mas por quê? As pessoas se incomodavam? Sim, sim. Eu colocava 200 alunos em pé dançando funk da crase, que eu criava. Ah, entendi. E isso, não sei por quem, algumas instituições não gostavam disso, apesar de os pais, de os alunos adorarem. E aí, num determinado momento, eu criei meu cursinho, porque eu era demitida toda hora. Eu criei meu pré-vestibular em Belo Horizonte. Só que não bastou para mim. Eu quis aparecer mais, porque eu sou uma pessoa muito aparecida mesmo, eu admito. Então, eu criei um aulão na balada. O que que era o aulão na balada? Eu tinha mais ou menos 100 alunos no meu pré-vestibular. Cada um poderia levar um amiguinho. E eu fechava baladas com maúdes. Posso falar o nome aqui? Pode. Com maúdes, como o Namata Café. Já houve Namata Café aqui em São Paulo também. Isso eu fazia em BH. E aí, eu colocava os alunos lá. Eu mandei fazer um quadro enorme, um quadro de professor, né? Aquele quadro branco. E eu ia vestida a caráter e fazia uma senhora revisão de umas 4 horas para os alunos. Havia hostess, havia DJ. Só não havia álcool. Isso não. Claro que não. E era durante o dia. Já foi no sábado, já foi no domingo, já fiz a tarde, já fiz a noite. E eu fazia aquilo não só para me divertir, mas também para entrar na mídia. Eu sempre quis me tornar uma professora midiática. Perfeito. Em quem eu me espelhei? No Pasquale. Eu lembro dele. No Pasquale, exato. E ele era, na época que você via, era de TV Cultura, seu nome, né? TV Cultura, sim, sim, sim. E ele... Professor Pasquale. Professor Pasquale. E eu olhava para o Pasquale e falava, gente, eu também quero fazer algo semelhante. E eis que eu... Gente, que coisa. Em 2015, o aulão na balada foi capa do G1. Eu contratei uma assessoria de imprensa, porque até então, né, gente? Ah, então você já era visionária. É. No início, eu tinha uma autoestima tão grande que eu achava... Coitada de mim, gente, a mineira lá de BH não entendia nada de como que as coisas funcionavam. Eu falava, não, gente, eu sou maravilhosa, olha o que eu estou fazendo. A mídia virá atrás de mim como se alguém fosse me descobrir, sabe? Um sonho dourado, maravilhoso, enfim. Até que eu fiz vários aulões na balada e nada acontecia. Paralelamente a isso, eu no Instagram... Quer dizer, eu já vou falar do Instagram. Porque aí eu comecei no Instagram em 2015 também. Já havia... Profissionalmente. O movimento, o advento da internet. Sim. E aí eu contratei uma assessoria de imprensa e essa assessora de imprensa me levou primeiro ao programa da Eliana, por causa do meu Instagram, do que eu fazia lá, de uma personagem que eu criei. E na sequência, ela conseguiu o jornal da Globo, na época do William Wack, isso. E a matéria ficou tão legal, mas tão legal, foi super extensa, porque não era um cursinho fazendo isso, era uma professora. O meu cursinho levava o meu nome, Cíntia Chagas Língua Portuguesa. E eu ia vestida a caráter. Perfeito. Com uma maquiagem que eu não uso, que eu sou muito básica, uma maquiagem... Forte. Muito forte. Uma roupa bem chamativa. Totalmente diferente do que você é. Totalmente diferente. E eu fazia esses aulões sem cobrar nada, porque eu sabia que se eu cobrasse, a mídia talvez não... Perfeito. Eu quis agradar a mídia. Perfeito. Isso tudo na minha cabeça. Mas você fez o movimento certo. Isso. Você não podia transformar aquilo em alguma rentabilidade... Que ia afugentar as matérias viscerais normais. E na hora... E eu que escrevia no início o meu próprio release. Eu que ligava... Fulano, por acaso você é amigo do diretor de não sei o que, de tal emissora? Eu fiz isso muito, durante anos. E aí eu conseguia matérias locais, nas emissoras locais. Até que eu falei, gente, eu estou dando murro em ponta de faca. Então eu contratei uma assessoria e aí ficou tão legal a matéria... Foi numa quinta-noite... No Jornal da Globo. No Jornal da Globo com a Ilhanvac. Que na sexta eu fui capa do G1. Em 2015. E na sequência eu fui ao Danilo Gentili. No que eu fui ao Danilo Gentili, a minha vida se transformou. Porque foi, de fato, um divisor de águas. E aí eu consegui quintuplicar o valor que eu cobrava no meu pré-vestibular. Foi maravilhoso. E tudo isso, ainda nas aulas presenciais, tudo isso, a sua fonte de renda era presencial. Sim. Paralelamente a isso, eu criei um Instagram. Eu não esqueço esse dia. É muito legal essa história. Eu queria fazer algo diferente. E aí eu procurei um videomaker que naquela época não havia a quantidade de produtores de conteúdo. Não havia isso. O Instagram no feed tinha 15 segundos. Eu era do Snapchat. Eu fazia snaps. E aí eu fui atrás de um videomaker e falei com ele, é o seguinte, eu quero fazer um vídeo tipo Ruth Raquel, as gêmeas... Qual que era a novela, gente? É Mulheres de Areia. Aí eu falei, você conhece Ruth Raquel? Ele falou, conheço. Eu falei, então, serei eu de um lado, vestida de adolescente. A adolescente se chamava Duda e ela não suportava erro de português. Era uma adolescente... Adolescente não suportava. Não suportava. Super nerd. Politicamente? Politicamente incorreta. Chamava todo mundo de burro, de idiota, brigava com a mãe e tal. E aí do outro lado da tela, primeiro ele me gravava de um lado, depois ele me gravava do outro. Era eu, estava eu, vestida de mãe da personagem, de peguete da personagem e tal. E em 15 segundos, a mãe falava, por exemplo, Duda, vai comprar 200 gramas de mussarela? Aí a Duda respondia, ai mãe, ô, 200 gramas, velho, 200 gramas, eu detesto minha vida, todo mundo fala errado nessa casa. Ai, que saco, vou comprar. E acabava o vídeo aí. E aí eu fui fazendo, fui fazendo. Aí eu virei... Então, aliás, estou falando muito aí, viu gente? Não pode, professora de oratória, estou errada. É que eu estou nervosa, Léo Dias, você me entende? Você me entende? Enfim. E eu virei para esse videomaker, Léo, e falei, ô, Rafael, eu preciso fazer vídeos, porque ainda neste ano eu vou conhecer o Danilo Gentili. Eu irei ao programa dele. E ele virou para mim, e eu nem tinha contratado assessoria ainda, foi antes. Aí ele, que legal, já combinou com a produção? Quando? Eu falei, não, combinei com Deus. Aí ele olhou... Não, não, eu não recebi convite ainda. Não, ele olhou para mim... Não, como assim? Você sabe quanto eu vou te cobrar? Naquela época era tudo muito mais caro, porque era escasso. Aí eu falei, não me importa. Eu sei que eu já combinei com Deus, e ainda neste ano, no ano de 2015, eu estarei no Danilo Gentili. Porque eu era doida com talk show. Doida, adorava. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. O programa dele é absolutamente incrível também. É. E então a gente começou a produzir vários e vários conteúdos. Eram dois vídeos por semana, da Duda, fora os conteúdos de dicas de português. Então eu postava todo santo dia, em todos os dias. Até que chegou o meio do ano, eu falei assim, Deus, o que está acontecendo? Eu estou aqui investindo? Você não vai fazer nada? E cadê sua parte? Eu conversava assim com Deus. Cadê sua parte? Você não vai fazer e tal? E aí eu tive a ideia, como se fosse uma grande ideia, de contratar uma assessora de imprensa. Essa assessora de imprensa, que era daqui de São Paulo, me levou ao programa da Eliana. Me levou ao programa da Eliana. Mas era um quadro... Famosos da internet. Que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Perfeito. Porque eram vídeos que viralizavam. Só que eu fiquei tanto, tanto, tanto... Eu era educativo. Mas eu fiquei tanto no pé dessa pessoa, que ela falou, olha, eu vou arrumar alguma coisa para essa menina, para ver se ela para de me encher a paciência. Da assessora. No pé da assessora. Sim, da assessora. E lá na Eliana... Lá na Eliana, a história, gente... Quando eu cheguei lá, foi muito engraçado. O SBT foi me buscar. E eu estava num hotel aqui. Você pensa naquela mineira que não conhece nada, que nunca participou de nada. De um programa de... De um programa nacional, relevante. E eu tinha um amigo que trabalhava em uma outra emissora. E eu fui almoçar com ele no dia anterior. E aí eu falei, ô Darlan, então eu vou ao programa da Eliana, no quadro famosos da internet. Ele olhou para mim e falou assim, você pirou? Eu falei, mas qual que é o problema, gente? Porque, Cíntia, você é uma professora, deixa eu respeito. O quadro famosos da internet é um quadro de vídeos caseiros que viralizaram, não faz o menor sentido. Essa ambição sua por estar na mídia, pelo amor de Deus, está passando do limite. Aí eu, mas o que vai acontecer lá? Ele é tipo banheira do Gugu. Gente, 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 foi a primeira vez na vida... Exagero, né? Que eu tive... É, exagero. Que eu tive uma... Eu acho que aquilo é síndrome do pânico. Eu não sei. Eu sei que eu estava sozinha no hotel, que o SBT pagou para mim. E começou a me dar uma palpitação, e eu suava, 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 tremia, tremia, tremia. Enfim, no dia seguinte, lá vai a Cíntia para o SBT. Horas e horas e horas antes. Na hora que eu entro na van, aí várias pessoas que eram os participantes do quadro. E eu, todo humilde, eu falei, e o senhor, o senhor vai por quê? Ah, eu viralizei com vídeo, que eu sou caminhoneira e tal. Eu falei, ah, legal. Aí o outro, eu falei, e o senhor? Eu sou... Era um anão. Aí eu falei, o que o senhor faz? Aí ele, quer ver? Eu falei, quero. Aí ele fez assim, e a língua dele chegava até aqui. Aí eu falei, gente do céu, gente do céu, é o meu fim, porque, né, gente? Vocês estão me entendendo? O que eu quero dizer? Não dá para você colocar educação... Claro! ... com esse tipo de entretenimento. Sim. Né? Aliás, é entretenimento... É entretenimento ou entretetimento. Tem gente que fala entreterimento. Não, entretetimento? Entretenimento ou entretetimento. Eu não sabia desse. Eu só falava entretenimento. Isso, pode ser entretenimento ou entretetimento. Não sabia. Desculpa, é meu furor pedagógico. Não, depois eu quero saber outras dúvidas que eu tenho aqui. Mas vamos lá. Aí entrou na van, chegou a perceber que havia várias... É, e o outro. Ah, eu sou dançarino do Axé Moá. Eu desço, 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 desço. Eu falei, meu Deus do céu, é hoje. É hoje. Aí na hora que eu cheguei lá, eu tinha na minha bolsa um remédio chamado Ocadil. O que é isso? É um calmante. Ah, tá. Você exagerou no calmante. Aí eu tomei um, não fez efeito. Aí eu tomei o segundo, gente. Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, é hoje. Eu vai, eu racho isso aqui. Aí liguei pra assessora, eu falei, o que eu faço? Olha onde que você me colocou. Eu sou uma professora, uma educadora, eu não poderia estar aqui. E, obviamente, eu não ia falar, não vou entrar mais. Claro que não. Porque eu tenho compromisso. Aí ela falou, faz o seguinte. Na hora que você entrar, é ao vivo. Você precisa falar que o seu cursinho é o que mais bomba em Belo Horizonte, que você não tem vaga. que você vai falar, o seu Instagram, eu com muito custo, eu tinha 8 mil seguidores na época. Isso era outubro de 2015, eu comecei em janeiro de 2015. Mas já era relevante, 8 mil seguidores em 2015. Já era alguma coisa. E aí, então, fale que o seu cursinho é o que mais bomba, fale o seu Instagram. E a produção falou, não pode falar. Fale o seu Instagram. Eu falei, deixa eu te falar, são pessoas mais humildes. Se eu chegar lá e falar, nossa, o meu cursinho é o máximo, eu tô bombando, meu Instagram é não sei o quê. Sou arrogante. Vai parecer arrogante. Ela é simples. Fale a palavra Deus três vezes. Aí eu, como assim? É, em nome de Deus, graças a Deus, põe Deus no meio. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, essa história é ótima. Aí eu falei, tá. E aí, beleza, chegou a hora de entrar no palco. Colocaram os participantes numa fila, assim, todo mundo de frente pra câmera. E aí veio a produção. Seguinte, todo mundo rindo. Todo mundo rindo e dançando. E eu já não tava... Mas você também? Eu também. Eu também. Olha o que que eu passei pra chegar até aqui, filho de Deus. Olha o que que eu passei. Aí eu falei, tá. Então eu vou... Aí eu fiquei lá. E aí eu já tava, ó, doidinha. Com calmante. Não tava acostumada a tomar. Aí eu tô assim, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Socorro. Já sei. Vou começar a falar tudo pra eu não esquecer. Aí eu fiquei assim, Deus três vezes. Deus três vezes. Meu Instagram, arroba Cintia Chagas com dois S no fim. Arroba Cintia Chagas com dois S no fim. Meu cursinho bomba. Deus três vezes. Arroba Cintia Chagas com dois S no fim. Aí a Eliana me chamou, então Cintia, de onde surgiu a Duda? Aí eu tô aqui em nome da educação, porque Deus é muito bom, três vezes, tá? E o meu cursinho que mais bom é o meu Instagram, arroba Cintia Chagas com dois S no fim. Aí a Eliana... Foi assim, hein, Vi? Mais ou menos. Eu tô sendo um pouco mais cônica. Exagerada. Tô exagerando pra fazer graça. Mas foi basicamente... Eu não esqueço o olhar. Da Eliana. Não esqueço. De dúvida, de... Alguém falou algo no ponto dela. Aí ela... Então vamos ver o vídeo da Cintia! E aí começaram a passar várias cenas da personagem, da Duda e tal. Ela me deu parabéns. Eu saí do palco, por Deus, que eu não estou exagerando. Eu saí do palco e sentei no chão. Sentei no chão, que eu já tava tontinha do remédio. Aí a Eliana olhou pra mim e fez assim... O que que ela quis dizer? Te colocaram numa fria. Nitidamente não era pra você estar aqui. E aí eu saí do palco, liguei pra assessora, que nem foi lá. E falei com ela, falei, é o seguinte. Agora você me coloca no Danilo. Boa. Porque ela falou que eu tinha de participar antes de um programa de... Do SBT. Isso, pra chegar ao Danilo. E aí eu fiz o aulão na balada e ela conseguiu, então, o... E o destaque no G1, o destaque no Jornal da Globo, do William Bach. Tudo isso também levou você ao Danilo. E então eu continuei com o Instagram. Meu cursinho bombou. Dois anos de fila de espera. Até que... E eu fui produzindo, produzindo, produzindo conteúdo. Até que em 2019 eu abri o meu primeiro curso online. Ou seja, foram quatro anos produzindo conteúdo gratuito. Vivendo só do curso presencial. Perfeito. Então, quando eu vi que eu lancei o meu primeiro curso e ele bombou, o que eu ganhei com o meu primeiro curso, eu conseguiria viver por um ou dois anos com facilidade. Ah, é? E aí eu falei, a mina tá aqui. A mina de dinheiro tá aqui. E com muita dor no coração... Você abandona as aulas presenciais. Foi até engolir. Na oratória a gente fala isso. Você não pode engolir que as pessoas vão perceber. Ah, é? É, você tem que tomar cuidado. É, porque ela dá aula de oratória também. É, e não pode ficar mexendo no cabelo igual eu tô mexendo, não. Tem também isso? Tem, não pode. Você não pode mexer muito no seu cabelo. A gesticular é pontuar as palavras com as mãos. Então, você deve ser sempre leve. Você não... Você vai falar isso pra mim? Aqui, gente, eu não tô numa palestra, nem ele. Então, eu tô à vontade. Eu mexo no cabelo, eu falo. Eu falo várias coisas, né? E as minhas expressões, às vezes, traduzem o que eu tô sentindo, sabe? Sempre traduzem. Mas isso é ruim? Para o seu caso, não. Tá. Porque você trabalha com... Você não é um palestrante. Você é um entrevistador. Eu preciso transmitir a verdade. Exato. E as emoções. Exato. Porque, às vezes, vem perguntas que são difíceis de responder. E você pode virar o olho, né? Você não pode virar o olho. É isso. Você não pode, obviamente, transparecer antipatia pelo seu... Sim, mas é interessante a naturalidade. No seu caso, porque, vamos supor, nós como espectadores, nós vemos, talvez, a sua ansiedade, o seu nervosismo, isso pode ter um lado bom. Pode. O que o Léo Dias vai falar? Meu Deus do céu. Talvez... Depende muito do contexto. Tudo é contexto. Talvez, isso que você está fazendo aqui agora, sabe? Uma respiração mais ofegante. Perfeito. Talvez isso seja muito benéfico para você. Porque vira também um foco. Um choque. É, um choque. Um foco da entrevista. É, um choque. Olhar para as minhas caras. Isso, isso. Vamos falar de português? Vamos. Há muitas dúvidas minhas sobre o brasileiro, de uma maneira geral. Tá. Quais são os grandes erros do povo brasileiro? No que ele mais erra? No verbo haver? No pronome? No quê? Em tudo, né? E tudo é pronome indefinido. Significa muita coisa. Ou seja, vamos lá. Infelizmente, nós temos um país em que as condições educacionais são péssimas. E isso cria um abismo para todos nós. Um abismo em que quem tem uma condição financeira melhor, geralmente, ascende profissionalmente. E quem não tem, tem mais dificuldade. 34% dos currículos no Brasil são descartados antes mesmo da leitura completa devido a erros de português. Essa pesquisa é da Cato. E quais são esses erros? O verbo fazer, por exemplo. Quando o verbo fazer indica tempo passado, tempo decorrido, você não pode colocar no plural. Então, faz anos. Exato. Eu já falei várias vezes. Faz 20 anos. Faz 20 anos. Não fazem 20 anos. Não? Exato. No meu segundo livro, eu falo disso. E eu falo que é a regra do fazano. Que a gente gosta de coisa boa, né, gente? A gente gosta de coisa boa. Fazendo um hotel e um restaurante chiquérrimos. Isso. E o correto é chiquíssimo. O chiquérrimo não foi aprovado. Mentira! Mas eu falo chiquérrimo. Agora, você corrige quando a pessoa fala errado na sua frente? Corrige... Chiquérrimo é errado? É. Por quê? Dependendo de onde veio a palavra, da origem dela, da questão etimológica, a palavra tem o o seu superlativo. No caso do chiquérrimo, por uma questão etimológica que nem vale a pena explicar aqui, o correto é chiquíssimo. Nossa, chiquíssimo é horrível. Que eu acho feio. Lembra chiqueiro, sei lá. É. Chiquíssimo é horrível. Mas, uma boa notícia. Antigamente, o superlativo de magro era ou macérrimo... É, isso eu sei. Ou magérrimo. Sim. Só. Não, desculpa. Falei errado. Ou macérrimo ou magríssimo. Mas, já se aceita, tanto que você falou... Magérrimo. É. Entende? Então, na minha opinião, não vai demorar muito. O chiquérrimo, assim como o magérrimo, será aceito. Então, assim, o chiquérrimo é o que se torna popular de uma tal maneira... Sim. E a língua acaba cedendo. Sim, que foi o que ocorreu... A gente vai voltar ao fazano, tá? Que eu não esqueci. Tá. Que foi o que ocorreu com champanhe. Por exemplo, a palavra champanhe, ela é masculina... É uma região... E designa um vinho espumante produzido na região de champanhe. Por ser o vinho, é o champanhe. Mas, falamos a champanhe, a champanhe, a champanhe, a champanhe, a champanhe... Que aceita-se. Sim. Ok. Voltando ao faz anos. Tá. Aí eu brinco que é a regra do fazano. Eu adoro os restaurantes fazanos. Os fazanos são lindos. Então, é só se lembrar. Faz anos, assim como existe o restaurante fazano. Eu inventei isso aí. E o haver? O verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Então, houve muitos problemas. Isso dói o meu ouvido. Esse aí é um dos campeões. Não, é, mas esse também. Mas esse eu corrijo todo mundo. É no infinitivo. Houve. Houve problemas. Haverá problemas. Haverá. E no caso... Não existe haverão problemas. Está errado. 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 Haverão, não. Não. Haverá problemas. Simplesmente por quê? Porque para que o verbo vá para o plural, é preciso que haja um sujeito. E não tem um sujeito. Também não vale a pena explicar isso aqui, porque aí já é aula. É melhor decorar. Haverá problemas. E não haverão problemas. E o verbo haver também é campeão de erro no que diz respeito ao passado. Porque as pessoas falam, há 10 anos atrás. E não é há 10 anos atrás, porque A já indica passado. Ou você diz há 10 anos, esse A com H, ou 10 anos atrás. Aí as pessoas perguntam, e se eu puser um A sem H? É erro de português. Claro. O A é sem... É, quando fala-se do passado, e isso eu corrijo direto com os meus repórteres. Isso mesmo. Eu falo, não, querido. É A com H. É passado. Outra coisa. Eu ouço demais. Isso dói meu ouvido. Quer que eu faça? Quer que eu faça? Não, amor. É quer que eu faça? É. Quer que eu vá? É. Quer que eu vou? Não. Quer que eu vá? Isso. Quer que eu ligue? Quer que eu ligo? É. Quer que eu ligo? Não. Quer que eu ligue? É. É só a gente pensar na conjugação. Que eu ligue, que tu ligue, que ele ligue, que nós liguemos, que vós ligueis, que eles liguem. Aí uma coisa boa pra pessoa entender é que quando tem o que na frente, vai ser sempre com a letra do primeiro. Então, que eu liguei. Aí que tu ligue, isso vai ser com o E. Que eu ligue, que tu ligue, isso que ele ligue, que nós liguemos, que vós ligueis, que eles liguem. É, mas tem uma coisa que eu acho que assim, quando isso, não há uma crítica a ninguém específica, mas quando o ambiente de todo mundo em casa fala errado, se todo mundo fala que quer que eu ligo, vai... Eu tinha uma professora que dizia que é todo mundo que nasce com um sininho aqui atrás, que o sininho toca quando só ouve uma palavra errada. Esse sininho não toca quando você vive num ambiente que já fala errado e acha que tá certo. Você não acha? Com certeza. Nós somos produtos... Do meio. Do meio, né? E foi Aristóteles que disse, se não me engano, que nós somos a soma das pessoas com as quais nós convivemos. Por isso que é interessante que nós convivamos com pessoas que querem ascender, que querem edificar, que querem... Que queiram, que queiram melhorar, que queiram algo a mais. Até você pega com, às vezes... O tempo inteiro, eu vivo me corrigindo. É isso. Então, assim, português é uma língua muito difícil. É. Porque é o seguinte, eu também aprendi isso nas aulas de espanhol, que há uma diferença brutal. O espanhol, a gente escreve como fala. O português, não. A gente escreve de uma maneira e fala de outra maneira. Muito bem pensado. E essa é a grande causa de as pessoas acharem o português difícil. Porque quando você começa a falar, você vira para a sua mãe e fala, Mãe, me dá água. Me dá. Ou me dê. Beleza. E aí, no seu processo de aprendizagem, da escrita e tal, você aprende que não se inicia a frase com o pronome obliquo átono. E aí você aprende que é dê-me. E aí você aprende que esse me é um pronome obliquo átono e que é o pronome oblico tônico. Você não pode começar uma frase com me. E aí você fala, eu não sei nada. Matemática é muito mais fácil. Para que isso? Exatamente. Que chatice. Não é? É isso que ocorre com as pessoas. E onde que vem o pulo do gato para o professor? O pulo do gato vem em tentar retirar essas nomenclaturas no meu curso, Jabá, no meu curso Fale Direito Brasil Online. Fale Direito Brasil Online. Fale Direito Brasil. Eu ensino, o que que eu fiz? Eu peguei a gramática e elenquei os conteúdos dos quais todos nós necessitamos. Então, uso do porquê, uso da vírgula, uso da crase, uso do este, do esse, do aquele, aquele do dia a dia. E quando eu dou aula, quer dizer, já está gravado, né? Mas durante a gravação do curso, eu procurei colocar poucos nomes técnicos. Então, por exemplo, eu vou ensinar que o vocativo é sempre virgulado. Agora a pessoa está olhando, o que que é vocativo? Quem que é essa louca? Você vai entender. Seguinte, como que você chama... Você está namorando? Não. Tá. Mas quando você está namorando, como você chama o seu namorado? Bem, amor. 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 Então tá. Amor. Amor é a palavra que você usa para chamar a pessoa. Há mulheres que usam o paixão. Sim. Há mulheres ou homens que usam bem, parece até uma cabra, bem, vem cá, bem. Tudo isso que a gente chama, que a gente usa para chamar o outro, é o tal do vocativo. Mas você nem precisa saber o que é vocativo, é só você saber que sempre que você chamar alguém, você vai colocar uma vírgula depois. Aí você resolve. Para as pessoas, não é. A pessoa vai escrever um e-mail, e existe uma parte no meu curso em que eu trato dessa escrita corporativa, ela escreve, senhor João, cadê a vírgula? Senhor João, é um vocativo. Claro. Então é só pensar, aquilo que você está chamando, Pedro, Maria, vem, é vocativo. Independentemente da posição, ele tem vírgula. Pedro, vírgula, cadê a camisa? Cadê vírgula? Pedro, vírgula, camisa. Cadê a camisa? Vírgula, Pedro. A vírgula é um problema grave também, né? Sim. Deixa eu te falar outra coisa, você acha que às vezes não soa arrogante falar tão bem o português? Eu entendo que nós devemos nivelar o nosso país por alto. E aí entra uma questão muito polêmica, muito complicada, que é a do preconceito linguístico. Vamos entender essa questão. O preconceito linguístico, para quem, para os defensores do, não do preconceito, para aqueles que lutam contra o preconceito linguístico, ele consiste na ideia de que a norma culta, a gramática da língua portuguesa é um meio de exclusão. E eu luto fervorosamente contra essa ideia. A gramática não é, ela não é a culpada, não é a gramática normativa da língua portuguesa que exclui as pessoas. O que exclui as pessoas é a falta de acesso à educação. Então, quando dizem que eu sou uma fomentadora do preconceito linguístico, na medida em que eu falo que falar menos é errado e que falar menos é certo, porque o que eles gostariam que eu dissesse, eles gostariam que eu falasse que menos é uma variante linguística de igual, de igual, de mesma valia e blá blá blá. Eu não vejo assim, porque na hora em que você precisar de um emprego, na hora em que você precisar de uma vaga em um concurso público, ninguém vai passar a mão na sua cabeça. Ah, é uma variante linguística. Não. Errado. O correto é que todos tenham acesso à educação. Então, enquanto eu morrer, eu vou falar que menos é errado e ponto. E você corrige todo mundo, ou não? Não, só quando a pessoa me pede. Ou quando você tem uma leve intimidade. É. Ou quando eu quero brincar, assim, como estamos brincando aqui, divertido. Mas, não, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou corrigir as pessoas quase que o tempo todo. Tem uma questão que é muito leve, que é muito... e isso não sei porquê, me incomoda muito, quando as pessoas falam entre eu e você. Eu falo, não, é entre mim. É. Entre mim e você. É. Mas, porque se eu quisesse botar o entre você e eu, beleza. Aham. Eu só não posso botar o eu perto do entre. É, depois do entre a gente não pode colocar o mim. Ó, desculpa. O eu. Perdão. Exatamente. Mas, isso não soa tão ruim. Soa? Não, não. Você acha que vai ser... a língua vai aceitar isso também, daqui a pouco? Talvez. O que ocorre é que a gente... infelizmente, a verdade é, nós categorizamos as pessoas a partir dos erros que elas cometem. Existem erros... Perfeito. Erros mais graves e erros menos graves. Eu costumo dizer que alguns conhecimentos são creme de la creme. Que apenas quem é muito bom tem esse conhecimento. Por exemplo, o uso dos pronomos relativos. A pessoa sobre a qual falei. Perfeito. O filme de que gosto. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o filme de que gosto. Agora, a pessoa pensou, será que pode ser do qual? Pode. O filme do qual gosto. O filme de que gosto. Isso é a cereja do bolo. Porque esse conhecimento é um conhecimento refinado que separa o joio do trigo. Mas então, o que você está querendo dizer é que em cinco minutos de conversa, você mais ou menos já sabe o nível de cultura da língua portuguesa da pessoa. Em um minuto. Em um minuto? Em um minuto. Em um minuto. E é automático. A minha, infelizmente ou felizmente... Eu nem vou perguntar o que ela acha de mim. Isso é ótimo, Leandro. Ótimo. Infelizmente ou felizmente, o meu cérebro, ele trabalha... Ele trabalha... Óbvio que eu erro. Já devo ter cometido vários erros de português aqui. Porque é impossível falar corretamente o tempo inteiro. Porque senão eu falaria... Ajuda-me. Dê-me um copo de água. Eu não vou fazer isso. Mas eu olho para a coisa e eu vejo como que a coisa é grafada. É o inferno. Eu olho para o micro-ondas, eu penso micro-ífen-ondas. Juro. Eu olho para o ar-condicionado, eu penso, ares-condicionados é o plural de ar-condicionado. Nossa, isso eu não sabia. Eu prefiro falar aparelhos de ar-condicionado. Tudo bem. Ok? Muito bom. E isso é um recurso inteligentíssimo. Muitas vezes a gente não sabe. Ou até eu. Eu me confundo também. Eu esqueço. Não dormi bem. Falo uma bobagem. Acontece. Então a gente precisa dos sinônimos e desse tipo de subterfúgio. Perfeito. Você ficou rica em sinônimo português? Depende. O que é rica? Eu não tenho avião. Ah, você não é o Gustavo Lima. Não, tudo bem. Eu não tenho helicóptero. Rico para mim é esse povo aí. Opa, gostei dela, hein? Tem uma visão grande do mundo. É, não cheguei lá ainda. Mas quando você aprendeu, foi estudar letras, você não imaginava que você chegaria aqui, né? Olha, foi tão difícil escolher o que eu queria porque existia aquele preconceito contra o professor. Se você escolhesse... Preconceito? No sentido do dinheiro. Dinheiro. Ah, ok. Se você... Minha mãe queria que eu fizesse direito, por exemplo. Você veio de uma família de classe média? Sim. Eu tenho muita dúvida até o que era a minha família. Porque tem gente que fala, não, você era pobre. Não, tem gente que fala, não, você era classe média. Eu vou falar o que eu tinha e você avalia. Eu avalia. Eu estudei em um dos colégios mais caros de Belo Horizonte. Ah, então você tem a classe média. E tive acesso ao melhor curso de inglês, não. Ah, então... Mas o dinheiro não sobrava para nadar. Então, tudo bem. Entendeu? É classe média alta até para o Brasil, sabe? Mas não morava num bairro bom também. Apesar de que nós temos alguns imóveis em um bairro... Tudo bem, já é. Está entendendo? Então, não sei, é pobre, é classe média. Mas então o que você está querendo dizer é que seus pais sempre focaram na educação. Sim, sim, a minha avó. Eu fui criada pela minha avó. Ah, tá, tá. A minha avó, ela falava que o que ela poderia me dar era o acesso à educação. Perfeito. E é eterno. É, e talvez por isso eu seja uma pessoa... Eu não passo a mão na cabeça dos outros muito, sabe? Porque eu tive de ser... Como que eu vou falar? Eu tive de ser o meu pai. Porque eu fui criada pela minha avó, eu não tive pai. Minha mãe não era, digamos assim, a mãe mais presente do mundo. Não por maldade, mas porque não deu pra ser. E hoje eu tenho essa compreensão. Então eu tive de ser o meu pai. E muitas vezes a minha avó falava assim pra mim... Eu falava, avó, eu posso ir a tal festinha? Não sei, minha neta. Eu não conheço a maldade do mundo. Avalie você. Mas tudo que você fizer, a consequência será sua. Então... Nossa, que forte isso. Muito, muito. Então eu tive uma autorresponsabilidade, que se escreve junto com dois R's. Junto com dois R's? Sim. Nossa, que você não sabia. Senão vira autorresponsabilidade. Nossa. Eu tive uma autorresponsabilidade muito grande. É óbvio que no meio do meu caminho eu errei aqui, errei ali, passei do limite aqui, passei ali. Mas é isso. Eu tive que cuidar de mim muito cedo. E com relação a ser professora, minha mãe, ela opinava, ela falava, eu queria tanto que você fosse advogada, juíza, acho tão chique. E eu falava, mamãe, eu não tenho decoro. Entendeu? No meio de uma audiência eu vou mandar alguém pra... Não, não. Só com ela, com esse porte elegante, eu ia falar chiquérrima, melhor não. É que eu sou muito informal. Eu sou muito informal. Você acha? Não, você não acha? Não, informal não. Não, não, talvez você... Divertida, eu não sei a palavra. Não, divertida. Não, realmente você traz leveza. Eu acho que é isso. Você consegue me ver diante de um juiz, gente? Com as palavras... Eu consigo. É sério. Eu consigo. Com as palavras, sim. Com a oratória, sim. Mas dentro de mim eu nunca seria feliz. Não? Ah, feliz. É, talvez seja isso. Tá. Enfim, e quando eu resolvi fazer... Primeiro eu fiz relações públicas, um semestre, passei até em primeiro lugar. Que seria ótimo. Sim, só que uma tia minha me influenciava muito. Ela falou assim, você não vai dar em nada. Relações públicas? O que é isso? Que profissão que é essa? E de fato, eu fiz um semestre, eu só ia bem em língua portuguesa. Eu não ia bem no restante, eu não tinha interesse pela empresa. E desisti e passei na UFMG em letras. Quando eu escolhi letras, a única coisa que eu sabia é que eu seria dona. Que eu sou muito insubordinada. Eu não consigo obedecer com facilidade. Então, eu sabia que eu seria empresária, de alguma forma. E acabou ocorrendo. Mas pra chegar a esse caminho, eu precisei ser demitida dez vezes, né? É importante um chute na bunda, né? Mas é maravilhoso. Maravilhoso. Ontem um amigo meu foi demitido, antes de ontem. Ele até iria ao camarote e achei tão bonito da parte dele. Ele falou assim, Tia, professor, de lá das antigas. Ele falou assim, Tia, eu fui demitido ontem. E eu não tenho condições, por mais que você me dê o convite, que eu seja o seu convidado. Tem hospedagem no Rio, tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. E seria uma irresponsabilidade da minha parte, com meu salário de professor, sem saber o que virá, eu ir. Então, queria saber se vai te gerar problemas. Se gerar, eu vou. Se não gerar, eu falei, claro que não, pelo amor de Deus. E eu falei com ele, as pessoas fecham uma porta pra gente. Mas a nossa alma tem de estar aberta para todas as janelas. A gente precisa fazer do limão um limonado. Um limonado, uma limonada, que eu estou falando muito rápido. E o que eu fiz, me demitiram dez vezes. Eu fui muito ao programa Pânico, muito, muito, muito. E sempre que eu ia, eu falava, porque eu fui demitida dez vezes, porque eu fui demitida dez vezes. Eu usei isso a meu favor. Então, se você digitar, Cintia Chagas, demitida dez vezes, isso me deu, foi pauta. O Aulão na Balada foi pauta. A minha personagem Duda foi pauta. Ser demitida foi pauta. Os meus dois livros, bestsellers, um pela Amazon, outro pela Veja e pela Amazon, foram pauta. Eu tento fazer de tudo pauta. E a receita para escrever bem é ler muito? Sim, com certeza. É basicamente. É, escreve bem quem lê bem. Agora, depende do tipo de escrita. Se for uma escrita, um conto, uma crônica, ele demanda um tipo de conhecimento, de inspiração e tal. Se for um texto técnico, aí a pessoa precisa, quer dizer, precisa de aula para tudo. Mas o texto técnico, ele requer um pouco mais de estratégia. Perfeito. Eu também fui demitido inúmeras vezes. É mesmo? Muitas vezes. Muitas vezes. Não fui? Muitas vezes. A gente, nós trabalhamos juntos por um mês. É, verdade, verdade. Ah, e teve essa. Eu tentei ser entrevistadora. E aí? Olha, essa história foi bem legal. Eu já estava com os meus cursos online e a vida parada. Por que a vida é parada? Porque já está gravado. Os cursos estão gravados. Eu só tenho de gravar as chamadas que chegam para as pessoas por e-mail. Oi, você entrou no site, mas não comprou. Por quê? Ah, você faz isso? Muito. Só que isso não aparece no Instagram. Não, entendi. É patrocinado. Entendi. Vai por e-mail e tal. Então, quem entra lá, vocês vão entrar depois se a pessoa desistiu. Gente, eu sei se a pessoa começou a digitar o cartão dela. Mentira. O quê? Sei de tudo. Aí eu tenho vários vídeos. Você, empresário, você vai continuar falando mal? Conte para mim. Não é possível? O português, a oratória, fazem parte da vida de um empresário. Aí eu faço isso para o empresário, eu faço isso para a dona de casa, para a secretária, para todo mundo. Eu trabalho com isso. Eu gravo vídeos, uma vez por mês, uns 50 vídeos que chegam para essas pessoas. Só que isso não ocupa tanto tempo. E aí eu resolvi ir atrás do meu grande sonho. Você inquieta, né? Muito. Mas qual que é o meu grande sonho? O grande. O que me deixaria... O que faria de mim a pessoa mais feliz do mundo? Só que eu acho que é um sonho que não dá mais para ser sonhado. Eu queria ser a Hebe. Você está entendendo? Você está entendendo? Os sonhos são os que nos impulsionam. Mas meu sonho é muito... No 1990. É muito. Entendeu? Eu queria entrar... Sabe o que eu queria? Eu queria entrar assim, ó. Aí eu dou a mão para um, dou a mão para a outra e vou descendo aqui aquela escadaria. Eu acho que você pode fazer isso no camarote número um. É. Agora, porque assim, os sonhos têm que se adequar aos meios. Exato. Então, assim, a gente tem que entender o que o mundo mudou. Exato. Aí que eu fui ser, que eu tentei ser entrevistadora. O que eu fiz? Comecei com o Collor. Collor de Mello? É. Não conhecia, tá? A relação que eu tinha com o Collor... Ah, eu vi isso em entrevista com o Temer. Com o Temer. O que eu fiz? No fim de 2020, no meio de 2020, sei lá, saiu uma matéria sobre o Collor na Veja. E dizia que o Collor estava tentando entrar no Instagram, blá, 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 e ter ali um número bacana de seguidores. Eu olhei para aquilo e falei, bem, na época eu tinha uns 300 mil seguidores, eu acho. Eu falei, tá bom, mandei um direct para ele. O não eu já tenho, né? Aí eu falo, ô, presidente, tudo bem? E a gente chama de presidente. Ô, presidente, tudo bem e tal? Eu sempre falo do seu português, que é um português maravilhoso. O Collor se destaca pelo vocabulário. O Temer se destaca pela sintaxe, pela construção da frase. Impressionante. Será que o senhor não faria uma live comigo e tal? E ele, político? Ha, 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 claro. E aí, eu esperei mais um mês, cobrei de novo. E aquela coisa que você já sabe, como é que você também faz. Difícil. Até que eu fui dar uma entrevista num jornal à tarde, ao vivo, sobre a língua portuguesa. E aí me perguntaram, quem é o político com o melhor português no país? Eu olhei para a câmera e falei, um dos políticos com o melhor português do país é Fernando Collor de Mello, que inclusive está me devendo uma live. Não é verdade, presidente? Gente, fiz isso. E aí... Chegou ele? Não, ele não viu. Aí eu filmei, postei e marquei. Aí ele, tá bom, Cíntia? Que dia? Boa. Aí a assessoria... É insistência e é persistência. A assessoria entrou em contato comigo, fiz a live com ele, de posse disso. Eu mesma, sem assessor, sem nada. Mandei pro... Direct pro Temer. Falei, ó, o Collor tem entrevista, você não vai dar? Ah, aí a assessoria... Aí fui. E peguei o telefone de um, peguei com o outro, peguei... Quer dizer, na verdade eu peguei o telefone da assessoria do Temer com a assessoria do Collor. E fui fazendo isso. Durante seis meses. Entrevistei o Francisco Cuoco, estudei oito horas pra entrevistar o Francisco Cuoco, porque eu queria fazer joguinhos de português com os nomes dos personagens dele. Ótimo isso. Eu sou muito, 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 muito Caxias. Mas muito. Muito, né? E aí, tá, 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 tá... Quando, depois de um tempo de entrevista, eu liguei pra Leda Nagli. Falei, Leda, eu quero fazer o que você faz. Como que é? A Leda, ela é ótima. Nossa, ela é maravilhosa no português, na vida, no caráter, eu sou apaixonada por ela. E aí ela falou assim, você precisa de três câmeras, eu já não sabia nem disso, né? Não sabia nem disso. Três câmeras, uma ou duas pessoas ali e pronto. Eu falei, você tem telefone de alguém e tal? E aí eu me mudei pra um apartamento, já decorado, no Itaim, para que aquele apartamento fosse o meu estúdio e a minha casa. E liguei pra Nani People, que eu conheci quando eu trabalhei com você. Sim! E a Nani foi a primeira pessoa a ir à minha casa. Legal. E nossa entrevista nem foi tão boa, porque eu tava tão boba com aquilo, de ter uma pessoa como a Nani na minha casa, que eu considero aquela entrevista ruim pro meu crivo. E depois da Nani, a coisa foi fluindo. E aí eu entrevistei o Temer presencialmente, já tinha feito online. Parece que eu vi. Entrevistei a Roberta Miranda, o Oscar Schmidt, o nosso atual governador, o Bolsonaro. Fui até Brasília, entrevistei o Bolsonaro em maio, quando ninguém estava entrevistando o Bolsonaro ainda. Mas depois que fez um ano de entrevistas, que eu completei um ano, eu entendi que eu tava fazendo aquilo muito mais pelo meu ego do que pra, de fato, aquilo virar. Não sei se eu tô sabendo explicar. Porque a coisa teve um boom, mas aí ela ficou assim. Isso é normal, isso. Pois é, eu parei. Não sei se eu volto. Não, é normal. É. Eu falei, será que eu sou... E outra coisa, YouTube é persistência. Pois é. É persistência. Você já deve ter adquirido, obviamente, um público fiel, que é ele que você tem que agradar e tem que se prestar pra gravar entrevistas. Porque assim, não faz sentido. Se você entrevistou nomes incríveis. É. Sabe? É. Quando a Roberta Miranda entrou na minha casa, eu posso passar em mão. Quantas pessoas gostariam também, pessoas legais, importantes, gostariam de ser entrevistadas nesse tom de álcool por você? É incrível. Então, repense. Vou repensar. É isso. É que a gente tá acostumado ao boom. É. Então, calma. É, exato. A gente quer... Quer adrenalina. Adrenalina. Isso. Aí, na hora que a adrenalina baixou... Não, a adrenalina vai baixar. Vai baixar. Sempre. Aí, daqui a pouco vai ter uma outra coisa que você pode conjugar. Eu sou a favor e por conta das minhas muitas demissões, eu sempre estabeleci na minha vida um plano A, um plano B e um plano C. Eu tenho sempre um plano A e um plano B. Muito bem. Entendeu? Entendi. Porque eu não vou ser servo de um só senhor. Maravilhoso. Então, eu dou... E daqui a pouco o plano B vira A, o C vira D... Verdade. Você tá entendendo? Verdade. Você tá entendendo? É, eu tô. Porque pra gente não... Pra você não se sentir ociosa, sabe? Sim. Em algum determinado momento, faça várias coisas e faça bem todas as coisas e o B vai virar assim. Mas, ah, não tá podendo marcar entrevista? Mas vai no teu ritmo. Entenda? Entendo. Não exclua nada completamente. Então, gente, Brasil é o seguinte, já que voltarei a fazer entrevistas, Léo Dias será a minha volta. Ah, mas não vai nem fazer teste de português comigo não, hein? Não, mas eu não falo de português. Não? Não, nessas entrevistas eu sempre falei de vida. Ah, tá. Sempre de vida. Boa. É, eu sempre fui a infância da pessoa. Ah, eu gosto disso. Sabe? Então... Você vai se surpreender com a minha infância. Pois é. Vai se surpreender muito. Tá vendo? Em Brasil, eu tô prometendo aqui. Você não vai cortar essa parte. Não, não vou cortar não. Vamos falar do camarote número um? Sim. Como assim? Como assim? Nem eu... Gente, eu tô suada. Tá dando pra ver. Quer beber uma aguinha? Eu quero, pode. Por favor, uma água. Deixa eu te falar. Camarote número um, um dos camarotes mais... É o primeiro... É o grande camarote da Sampucaí. É o número um. Por ser o número um, ele criou essa forma... Vocês lembram dessa época, não? Não. Eu fui... Eu já fui ao camarote número um. Mas na época... Que era... Brahma. Não, quando eu fui já era número um. Ah, tá. Então eu sou da época do convite. Que não havia venda de... Então era uma disputa a tapa. Você tá entendendo? É mesmo? Eu não sabia disso. Não, era convite. Então eu só tinha convidados. Então assim... E aí chegava a Suzana Vieira... Ela tinha 20 convites. Suzana Vieira tinha 20 pessoas. Super exclusivo. Super exclusivo. Ainda é, né? Não, tem histórias nesse camarote que... Nossa, incrível. Era... Tem uma história ótima. Não sei se eu devo contar aqui. Mas do dado... Deve. Conta, conta. Dado da Luana. O dado tinha uma... A Luana tinha uma medida protetiva. Em que o dado não podia se aproximar dela. Só que eles estavam no mesmo camarote. Aí deram uma fita métrica e ele ficava com uma fita métrica. Andando pelo camarote. Mentira! Nossa! Olha, eu sou da época de... De Madonna no camarote. Madonna foi o camarote. Madonna. Schwarzenegger. O Schwarzenegger não queria vestir a camisa. Mandaram... Então você pode ir embora. Ele não queria vestir a camisa. Então você pode vestir. O Zé Vitor me contou essas histórias. O Zé Vitor é o doro do camarote. O Zé Vitor Olivo. Do banco de eventos. Não é isso? Banco de eventos. Eu não sei o nome da igreja. A igreja é banco de eventos. Banco de eventos. Que organiza o camarote número um. Cara, são histórias em Maradona. Nossa! J-Lo já foi musa. J-Lo! Hebe Camargo já foi musa. Sim, muitas. Muitas. Que legal. Não sabia dessas coisas todas. Muitas. Tem muitas histórias aqui. Eu acho que é o grande camarote da Sapucaí. É. Muitíssimo relevante. É. E é isso. Então fala. Como surgiu o convite? O Vitor Oliva me ligou. Eu não o conhecia. Ele era meu seguidor. E eu já ouvia. Já havia ouvido falar dele. Mas eu não liguei o nome à pessoa. Então ele me mandou mensagem. Gente, que vergonha. Ele me mandou mensagem. E na hora eu notinei. Que era o Vitor Oliva. Ah, eu preciso falar com você e tal. E como na época eu estava sem assessoria. Chegavam muitos convites de muitas coisas para mim. Você ignorou? É. Aí eu vi. Aí ele insistiu. E eu falei. Tá. Você pode me ligar depois do almoço? Aí eu fui para a academia. Amarei. E treinei. Só o Vitor Oliva. É. Aí ele me ligou. Ainda estava almoçando. Aí eu deixei o telefone tocar. Aí. Então respondi. Estou almoçando. Já retorno. Eu não liguei o nome à pessoa. Aí na hora que eu liguei. Ele muito educado. Tudo bem e tal. Muito. Aí ele. No meio da conversa assim. Você não sabe quem que eu sou. Né? Eu falei. Me perdoe. Não. Cíntia. Você se lembra da Gallery? Sim. Da balada. Da boate dele. Obviamente só de nome. É. Não. É. Eu também. Mas a Gallery foi a boate de São Paulo. É. Aí eu falei. Aí na hora eu gelei. Eu falei. Meu Deus do céu. Agora eu entendi com quem que eu estou falando. Aí eu. Pois não. Aí ele então. Porque antes ele estava falando de mim. Eu sou seu seguidor. Acompanho o seu trabalho. Blá, blá, blá. E aí começou a introduzir sobre ele. É. E eu falei. Mas então. O que eu posso te ajudar? Aí ele. É. O camarote tem musas. A Sabrina Sato é a musa morro. Em todos os anos é a Sabrina. Eu queria te convidar para ser a musa número dois. Eu não esqueço. Eu sentei assim no sofá. Eu falei. Gaguejei. Falei. Mas o que eu tenho que fazer? Pode ser musa. Pode ser uma pessoa que nem eu para ser musa não, gente. A pessoa topa sem saber. A pessoa que quer ser heavy. É, eu topo. A pessoa que quer ser heavy. Eu vou. Pode ser um convite para. Eu falei. Eu falei. Meu Deus. O seu sangue de Jesus tem poder. Eu vou ser musa. Mas o que eu tenho que fazer? Tem que malhar? É. Eu já pensei. Whey Protein. Será que eu vou tomar uma coisa? O que eu vou tomar? Enfim. Ele. Você tem que ser você. Eu falei. Mas isso está muito subjetivo. O que é ser? O que é ser eu? Aí ele. Cíntia. Eu. Fui eu que dei a ideia. A minha mulher já aprovou. Foi unanimidade. Todo mundo gostou. Porque você é muito, muito, muito inteligente. Perfeito. Muito comunicativa. Você tem um poder de comunicação que nem você sabe. Perfeito. Aí eu. Ah, é? Ah, para, Cíntia. Você jura? Aí eu paguei de super o mesmo. Eu acho super interessante esse movimento, sabe? De procurar uma musa sem querer desmerecer as musas, pelo amor de Deus. Claro. Com conteúdo, sabe? Com um além da aparência, sabe? Com um conteúdo educativo. Perfeito. Um conteúdo educativo. Eu estou te ajudando. É, porque tem umas que não tem conteúdo algum. Mas você tem conteúdo educativo além de tudo. Eu estou calada. Vocês estão vendo? Não. Eu estou generalizando. Ah, é. Erroneamente. E na hora eu falei, eu falei, gente, mas eu tenho que fazer o que eu tenho que sambar. Ele falou, não, fica calma. Daqui a dois meses eu vou entrar em contato com você. Foi um porfazer isso comigo. Eu sou ansiosa. Sou ansiosa. Ah, dois meses? Porque há dois meses você vai jantar na minha casa. Você vai lá. Você vai conhecer a minha mulher. Se você estiver namorando, sei lá o que, leve o namorado e tal. E aí eu vou te falar os primeiros passos. Então eu me senti numa, sei lá, numa série, numa coisa assim de suspense. Daqui a dois meses você receberá a senha. Sei. E você não pode falar com ninguém. Não, não podia falar com as pessoas. Eu comecei a gritar. Aí a moça que trabalhava lá em casa, ela soube. E ela já havia trabalhado, não sei se foi na casa dele. Começou a falar super bem dele, que ela o conhecia. Ele é incrível. Sabe? Achei isso muito interessante. Nossa, mas você é vítora. Ele é maravilhoso, Cintia e tal. E fui ao jantar na casa dele. Ele me explicou melhor, falou dos looks e blá, blá, blá. E depois, aí conheci a Tati. A Tati Oliva, que é a mulher dele, ela está sendo uma mãe para mim. Eu sei que é um clichê falar assim, mas é a verdade. Porque eu não sou exatamente desse meio. Então, eu tive de contratar stylist, que é o Rafa Mendonça. Aí o Rafa... É, o Rafa. Rafa. Eu trabalhei com ele. Ele é maravilhoso, né? Eu trabalhei num programa chamado Muito Mais, da Adriana Galisteu, de muitos anos atrás, da Band. Ele falou desse programa. É, eu trabalhei com ele. E aí o Rafa me colocou em contato com uma equipe de altíssimo padrão, uma coisa muito sofisticada, de outro mundo. E agora, gente, nós estamos escolhendo o look, fazendo. Ontem estávamos resolvendo o tecido do primeiro look. Eu estaria lá nos dias 19 e 20 até agora. É, domingo e segunda. Porque são os dias que o camarote abre. Tá. O camarote, diferentemente de muitos ali da Sapucaí, só abre nos dias mais importantes da Sapucaí, que você manda do grupo especial. Aham. Domingo e segunda, 19 e 20. É isso aí? Isso. É. Agora, você é do Pretinho Básico. Sou. Você? Eu sou muito... Então não vai ter Pretinho Básico. Não, não vai. Não vai. Até porque a gente já fez uma sessão de fotos e você foi o primeiro a dar a notícia, né? Sim, sim, sim. Você foi o primeiro. A gente fez uma sessão de fotos logo depois. Você pegou a coisa bem quente. E na sessão de fotos, meu amor, a gente vai liberar agora pra imprensa. Sessão de fotos, a lá, carnaval. O quê? Tô chocada. Eu me vi de um jeito como eu nunca vi. Puseram um aplique em mim que vai até aqui. Tinha cabeça, tinha um adereço? Vários, vários. Amarelo, prata. Um, um, só... Tô ansiosa. Era um blazer, um smoking, não sei, com uma... Ai. Uma coroa. É. Reluzente. É, cinco maquiagens diferentes. Nossa, que ótimo. Cinco looks. A gente começou no sábado passado, às nove da manhã e nós acabamos às oito da noite. Nossa. Trabalhamos bastante e eu adoro. Você sabe sambar? Bem, depende. A resposta não é sambar bem. Sem sambar. Eu tenho samba no pé, mas eu acho que eu fico meio que... Constrangida. Não. Ah, olha isso. Aê. Uma delas. Olha aqui, ó. Aê. Tá minha assessora aqui. Júlia Caldas, muito obrigada. Linda, linda. É... Eu sei sambar. O samba no pé. E quando eu falo no pé, agora é literalmente. Outro livro que as pessoas cometem. A pessoa vira e fala assim, nossa, eu literalmente enfiei o pé na jaca. Eu odeio esse literalmente. Ai, que ódio. Você pegou uma jaca e colocou o pé? Eu odeio literalmente. Não é? Literalmente é o sentido real da frase. Real. Então, assim, se você falou enfiei o pé na jaca literalmente, você pegou uma jaca e enfiou o pé. Exato. Você não tem como... Entendeu? Agora, enfiar o pé na jaca significa você ir à esbórnia, né? Sim, só não pode colocar o literalmente. Não pode colocar o literalmente. Então, eu... Você tem samba no pé? No pé mesmo, no pé eu sei fazer a coisa. Ah, só no pé. É, no pé eu sei fazer. Aí aqui, eu acho que eu fico igual um bonecão do posto. Então, eu já tive algumas aulas, terei outras, mas eu tô com muita dificuldade aqui. Não sei se meus braços são muito longos. Eu acho que eu fico igualzinho àquele bonecão, ó. Igualzinho ao bonecão. Então, eu tenho a aula de samba, não? Tô. Um pouquinho. É, tive já duas, mas eu vou mudar de professora. Mas você conhece o Carnaval do Rio? Conheço. Eu fui ao camarote número um. Ah, já foi ano passado? Não, há mais tempo. Tá, tá. Há mais tempo. O que você quebra a vida? São muitos sonhos. Você é uma pessoa que, pelo visto, é movida por eles, pelos sonhos. Aham. Além de ser a Hebe, qual o seu sonho? Acho que o meu sonho é ficar satisfeita. Não é ficar rica? Não é ter um helicóptero, um avião? Isso é consequência. Perfeito. Eu preciso, Léo Dias, eu preciso ficar satisfeita. Porque eu sou uma eterna insatisfeita. Ah, isso é péssimo. É. Eu sou uma eterna insatisfeita. É isso que me move. Não, exatamente isso que eu ia falar. É. Isso é bom. É. Porque tem gente, eu não conseguiria, por exemplo, trabalhar na mesma empresa e na mesma função por 30 anos. Nem eu. Isso é a minha morte. É. É a morte. É a monotonia. Que, que... E hoje em dia eu não consigo mais falar assim, quando eu tiver tal coisa, eu estarei feliz, eu estarei satisfeita. Porque eu alcanço a tal coisa... E já vem uma insatisfação. É. Eu sou aquele tipo de gente que está curtindo a viagem em Nova York. Pensando na Grécia em julho, no verão europeu. Entendi. É. Eu estou errada. Eu sei. Então, eu... Viver hoje. Você precisa viver hoje. É. O meu desejo... Plenamente. É estar satisfeita. Perfeito. Em todas as áreas da minha vida, de todas as formas, sabe? Mas eu acho que essa inquietude daqui a pouco fica mais branda. Eu fiz 40, né, gente? 40, tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de... Eu estou noiva. Ah, mentira. Noiva. Ai, quem é o Felizardo? Lucas Bove. Ele ainda é deputado. Se elegeu agora. Quando eu o conheci, ele não era. Deputado por... Por São Paulo. Por São Paulo. São Paulo. Estadual. Quando eu o conheci, ele ainda não era deputado. Ele é um empresário. Ele tem uma construtora. Era uma pessoa com uma vida completamente fora dos holofotes. É isso que eu estou querendo dizer. E... Mas como é que... É. Como uma pessoa fora dos holofotes conseguiu se eleger? Ele se elegeu na primeira tentativa? Sim. Nossa. Se elegeu na primeira tentativa. Ele... Ele... É o que eu falo. Se eu cheguei até aqui, na minha opinião, foi pela minha oratória. Foi pela minha habilidade comunicativa. E ele... A habilidade comunicativa dele é uma coisa muito fora do padrão. Isso te atrai? Bastante. Mentira. Bastante. Bastante. Então, se a pessoa chegar falando errado para você, não sabendo falar direito... É complicado. Mesmo que seja lindo, que seja o seu perfil... É. No passado, eu vou te dizer que era bem difícil para mim. E o Lucas, ele tem esse dom. Ele quase não erra no português. Mentira, né? Te juro. Te juro. Ele quase não erra. As pessoas acham que as legendas dele no Instagram são... São feitas por uma assessoria. Não. São totalmente dele. Agora, engraçado. Então, quando você o conheceu, provavelmente nos primeiros minutos ele já sacou tudo. Tipo... Sim. De onde vem? Para onde vai? Qual o nível de estudo? Ficamos horas ao telefone. O correto é ao telefone, não no telefone. Calma aí, mas vocês conheceram uma ligação? A gente... Ele tinha um... Ele fazia parte de um podcast e eu fui entrevistada nesse podcast. Só que online. Ah, tá, tá, tá. Eu nunca, né? Enfim, não havia visto o Lucas presencialmente. E... Agora, se eu falasse tinha visto? Tá certo também. Tá tudo bem. Só que o Avia é mais chique. Eu percebo. Isso. Entendi. O Avia dá um tom mais... Bem, eu estudei, né? É, é. Mais sofisticado. Claro, claro. Digamos assim. E ficamos várias horas ao telefone. Então, primeiro tivemos uma paixão... Online. Intelectual. Gostei disso. Uma paixão intelectual. Eu fiquei muito impressionada com a habilidade dele argumentativa. Ele acha solução para tudo. Ele... Ele me emprest... E ele é cinco anos mais novo que eu. Nossa. E eu nunca gostei de homem mais novo. Pelo contrário. Então... É isso. Eu... Voltando à sua pergunta, que eu acabei escapando aqui. Eu preciso ficar satisfeita. Então, agora eu tô noiva. Eu quero casar logo. Tá entendendo? Viva esse momento. E vai. É uma ansiedade que não para. É, mas tem que calma. Também acho. Curtir o noivado deve ser incrível, sabe? É, agora nós estamos morando juntos. O meu noivado durou um pouco, mas tá tudo bem. Quanto tempo durou hoje? Ah, o noivado em si, sei lá, uns quatro, cinco meses, mas tá tudo bem. Ah, mas é, o importante é a gente... É estarmos felizes, né? Perfeito. Estarmos bem. Enfim, é um clichê, mas os clichês também são verdadeiros. Perfeito. Cíntia Chagas. Cara, que prazer foi essa entrevista. Meu também. Você viu que eu quero pontuar. E você, olha, tá mais solto agora. Muito obrigado. Eu te agradeço. Foi incrível. Eu acho que foi uma aula de tudo, né? Uma aula de tudo. Uma terapia. Uma leve terapia. Sim. E eu quero dizer uma coisa aqui pro seu público. Vou dar entrevista para o Léo Dias. As pessoas ficaram de cabelo em pé. Só que o Léo Dias dessas pessoas não é o meu Léo Dias. Perfeito. É isso, gente. A assombração sabe pra quem aparece. Exatamente. Tem nome e sobrenome. Agora eu quero que vocês se dispersam. Gente, o que eu vou falar? Logo eu, professora de oratória. Muito obrigada pela sua paciência. Você que ficou aqui até agora ouvindo a história desta pessoa aqui meio fora da curva. Tanto pro bem quanto pro mal, né, Léo? Porque a gente não só acerta, a gente erra também. E bora sapucar, né? Que no momento eu sou o quê? Musa do camarote. Eu e Alcione. Que máximo! É. As que já foram divulgadas, obviamente eu não posso passar por cima e falar quais serão as outras. Mas Sabrina, que sempre é, Alcione e eu. E isso é muito interessante porque mostra que pra ser musa, você pode ter diversos atributos. Claro! E é isso, né? É isso. A própria sua história em relação ao seu noivo mostra isso, né? Eu não sei como ele é fisicamente, mas também não importa. Não importa. O que importa é que você foi atraída também pelo papo. Exato. É isso. Muito obrigada. Fica com Deus. Gente, até a próxima. Bye, bye.